Na década de 2000, muitos sonhavam com games de mundo aberto dos seus animes favoritos Como por exemplo Dragon Ball, que na feirinha tínhamos por exemplo o famoso Dragon Ball que vinha com aquele Vegeta assustador Entretanto, normalmente esses GTAs de anime eram relativamente mal feitos e não traziam mudanças bruscas à experiência do game Porém, vivemos em tempos modernos e tempos sempre escura E assim como hoje temos o impressionante GTA V Legacy, temos também o impressionante GTA Anime para o Play 2 Que tem até um monte de certos membros do GTA V Legacy E que com muito prazer irei lhes apresentar hoje, sendo extremamente ambicioso também E antes de começar, não se esquece de regaçar aquele like e se inscrever Bora chegar a 110k até o fim de maio A gente consegue! Bora! E assim que começamos, dá pra ver de cara que tem muita zoeira A abertura do game foi substituída para nada mais Nada menos que uma recriação da primeira abertura de Jojo Part 4 Com Jotaro, Josuke e toda a galera sendo substituída por CJ e a trupe da Grove E ficou impressionantemente bem feito galera Com essa abertura sendo feita pelo Dan Pedro 004 Logo depois, temos a tela oficial do game Mostrando aí o GTA Anime Trazendo uma variedade de personagens Indo de Luffy até Goku, Naruto e muito mais E a tela de loading é bem peculiar pessoal Além de não ter a barrinha de loading, a música é diferente Além das telas de loading terem de tudo os animes Indo de Dragon Ball até as garotas do Kayon Além de mostrar que o mod é feito pela Sunny Modding E falando em Kayon rapaziada Bom, notamos que o game ainda possui as cutscenes do San Andreas Porém, estamos jogando com ninguém menos que a Mio Akiyama do Kayon bicho Sim! E que realmente tem uma skin bem feita cara Transformando o corpo do personagem em um devidamente feminino Muito legal E inclusive a boca dela se mexe durante as cutscenes Algo raríssimo de ver até em mods pra PC E foi feito novamente pelo Arthur MV Que está envolvido lá no GTA 5 Legacy também E as animações igualmente mudaram pessoal Tendo por exemplo uma animação de ficar parado diferente Sendo bem mais imponente Além de uma de andar diferente também E ó, também é visível que a animação de pulo mudou Tendo uma pegada mais ninja, tá ligado? E falando em ninja Algo legal é que a corrida padrão Além de ter uma animação bem legal estilo Naruto Run Tem também a velocidade setada mais alta O que faz ela ser mais convincente e fiel à Naruto Run do anime em si Muito legal E a Mio corre hein E no começo tu consegue uma arma e até uma moto ó só Bem diferente Inclusive essa versão insere armas duplas para mais armas Falando em armas Tem armas novas aqui também mano Como por exemplo a espada dos Arbusa do Naruto E com o tamanhão que conhecemos bem E sendo totalmente funcional E não bastava isso mano Tem até mesmo a arma do Sanjo do freaking Undertale rapaziada E totalmente funcional também E não bastava isso Tem até uma falzinha aí modificada como skin Maneiro E bom falando em armas Consequentemente terei de falar de skins Pois eu fui atacar uma Rei Ayanami do Evangelion Com a espada dos Arbusa E descobri que nesse mod ela substitui os policiais E ela me atirou brother Vacilo hein Da vacilona aí hein E acabei sendo perseguido e até tirei a cabeça dela Hehehe Agora tá que nem The End of Evangelion hein E logo depois de eu me defender aí com a espada Chegou outra Rei E logo depois usei minha arma do Sanjo Pra me proteger de ninguém menos que o Gordon Freeman Do Half-Life E logo depois descobri que substituíram os balas Por ninguém menos que a Diane E o King do Nanatsu no Taizai Incrível rapaziada E já que tem a arma do Sanjo É claro que tem a skin do Sanjo rapaziada Que visivelmente é baseada no visual dele do Smash Brothers E na minha correria com o Sanjo da polícia de Raze Acabei encontrando ninguém menos que o Salsicha E a Isabel do Animal Crossing para me ajudarem E acredite ou não Tem ninguém menos que ele mesmo rapaziada O Everson Zoyo Que pessoalmente eu sou muito fã desse cara E fico feliz de encontrar ele aí no GTA de Play 2 né Inclusive ele até mesmo espancou uma policial Ayanami pra mim Que mostra também que as animações de luta dos personagens Foram trocadas pelas de Dragon Ball, Budokai e Tenkai 3 As ideia Inclusive a do jogador muda também E com o soco sendo bem mais forte Que o personagem do lá longe E tem uma quantidade infinita de skins Indo de princesa Zelda Até Goku mano Incrível E é visível que o minimapa do game Igualmente recebeu uma moral visual Tendo agora um toque bem diferente Inspirado em Dragon Ball E algo que eu notei do cenário é que Por ter essa pegada de anime Realmente boa parte dele tem um visual bem cartunesco Como por exemplo nas ruas em si Que tem texturas bem mais cartunescas Tudo tendo um visual de palheta de cores mais pastel Sabe? Tendo toda essa pegada até mais vaporwave eu diria Além de um toque bem mais tóquio E mano teve uma mudança daquelas na vegetação do cenário Tendo diversas sakuras por aí Aquelas cerejeiras lá do Japão tá ligado? Espalhadas aí pelo cenário todinho E algo que é visível também é que nada mais Nada menos que a lua tem a cara do Dio rapaziada Sim lá do Jojo Olha só Além do mais É notável como o game aqui tem um clima bem menos intenso Como rolava no GTA SA de PC original O que é um bônus pra galera que não curte o clima mais intenso do GTA SA de Play 2 E esse mod tem um menu também Tendo o clássico pra cima R2 Mas o membro BS da equipe inseriu um totalmente novo tá? Não é aquele da PT-MG não Que pode selecionar diferentes skins e outras funções Como por exemplo selecionar carros E conta veículos rapaziada Impressiona Além disso aqui quebrar aquele tabu de não poder mudar modelo de carro do Play 2 Paz minha rapaziada Tem a nuvem voadora do Dragon Ball mano E funciona direitinho Mano eu lembro que quando eu vi isso aí eu me escangalei brother E galera sem brincadeira Tem o Relâmpago McQueen ou o Relâmpago Marquinhos né? E é totalmente adentrável Enquanto eu tava nos meus corres aí com o Relâmpago bicho Eu encontrei a moto do Akira também E eu peguei emprestado de cara e dei um peão aí pela cidade com ela Mas o que mais me impressionou bicho É que acredite ou não Tem literalmente um veículo que é o Bolsonaro numa maca E ainda dá pra dirigir ele por aí mano Raza ideia velho Além disso tem até vassoura voadora bicho E dá pra voar direitinho com ela mano Impressionante E não bastava isso Tem até mesmo o barco do Luff do One Piece bicho Incrível Além disso temos até o cast do Crash aqui ó só E modificaram até a Jetpack também Mas acho que nenhum veículo foi mais impressionante Que o que aparece ao apertar R2 esquerda Que são nada mais Nada menos que asas E é totalmente funcional Só apertar R2 quadrado dá pra levantar voo rapaziada E assim dá pra ver a Mil voando com suas novas asas Muito maneiro Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games Uma maravilhosa loja de games Que se encontra desde consoles retro Até os mais novos lançamentos E a loja é super segura tá Tu encontra do Atari ao Play 4 Com um ótimo preço cara Sério Tem muito jogo e console barato lá Se tu comprar o cupom de desconto de 5% Joê Venno Vamos saber que tu comprou por mim E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa E o link da loja vai estar na descrição Cevo dos Games Nostalgia sempre presente Inclusive cara Dá até pra ter super poderes Que ao apertar R1 e R3 Dá pra fazer uma explosão acenando Além do mais Se apertar L1 e L3 Dá pra fazer um soco explosivo no chão E se tu apertar L2 em cima Dá pra fazer uma explosão na área inteira Massa! E o menu permite também teleporte rapaziada E com isso eu fui lá pro Monte Chiliad E por lá Além de poder encontrar um spawn das asas Tem algo que mesmo não tendo muito a ver com o anime Ou nada a ver Tendo nada mais Nada menos que o Cristo Redentor velho Impressionante E dá até pra ficar em cima dele rapaziada Pô tô me sentindo até Eliana velho As ideias Muito louco Quantas rádios do game Tem de tudo nelas mano Tem desde músicas nostálgicas de animes Até a menina da live infinita de lo-fi do Youtube E mano Tem até uma rádio do Young Lixo Vulgo ninguém menos que o freaking Victor Do Gemma Please na capa brother Carambolas Quanto ao menu em si Dá até pra notar que tá em português Além de terem mudado a fonte do game E no menu tem várias fotos de animes Tá? Indo desde Dragon Ball até Evangelion Massa! E no mod menu Dá até pra selecionar modos de dois jogadores amigos Podendo fazer algumas missões em co-op Como a Isabelle da vida se der na telha Ou dar um rolé com ela e o Bolsonaro E meu amigo Esse é de longe um dos mods mais completos De qualquer game do Play 2 Ficando pau a pau com qualquer GTA modificador de PC Tendo desde skins e veículos de qualidade Até mods de scripts profundos E após a revolução do mod em que o Daniel fez Projetos incríveis para Play 2 como esse Estão nascendo com muita frequência Que eram inimagináveis há uns anos atrás Como até o DMPBR, um dos membros aí do projeto Anime Legend me contou E essa aqui, cara, é a versão mais nova do projeto O próprio Maicon da equipe me passou pelo Discord E tá com novidades que foram implementadas ontem mesmo Mas ó, infelizmente o projeto ainda tá em desenvolvimento, tá? E eu colocaria o link no fixado para vocês darem uma jogada assim que sair E recomendo ficarem de olho constantemente no Discord dos caras Que inclusive deixarei agora no fixado aí para vocês darem uma olhada E talvez até conversarem com os desenvolvedores E se tiver um canal e quiser divulgar Eles podem te liberar a ISO como liberaram pra mim Só dá uma conversinha aí com eles, beleza? E bom, agora é ficarmos na torcida para ver a versão final desse projeto da Sunny Modding E vendo do jeito que está Já podemos admitir que Sem sombra de dúvidas Será incrível E bom, pessoal Esse foi mais um videozinho Dessa vez falando da nova versão anime do GTA SA de Play 2 Espero que tenham curtido Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se e seja membro, beleza? A gente ainda não atingiu a meta para ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de você já tá sendo essencial para a conta de internet aqui em casa, caras Sério mesmo, muito obrigado E se tu quiser ajudar aí, claro, de ver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas só de você assistir as minhas obras já é uma grande ajuda Sério mesmo, pessoal Muito obrigado Vocês são nota infinito Estupor novo por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho para você sempre saber que eu tô postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais E, é claro, comentar Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito E é isso, como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu MAULETO MAULETO